Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre uma rota muito especial que se chama Anel de Ouro da Rússia. Vocês já devem ter ouvido falar e se ainda não ouviram falar, não sabem que bacana estão perdendo. Você deve estar perguntando, Kaique, o que é o Anel de Ouro da Rússia? O Anel de Ouro da Rússia é uma rota que fica a nordeste de Moscou e sudoeste de São Petersburgo. Conta com algumas cidades históricas e dentro dessa rota eu vou mostrar para vocês quatro cidades que por causa da sua beleza arquitetônica e por causa também da sua beleza histórica, do seu poder, poderio histórico, do seu conteúdo, é melhor dizer assim, seu acervo, elas são as quatro cidades principais que compõem o Anel de Ouro, que é uma rota maravilhosa para se fazer quando chegar na Rússia. As cidades são Suzdal, Jaroslav, Vladimir e Sergei Posad. Bom, não vou falar na narração, vou colocar só a musiquinha e os vídeos dessas cidades. Espero que vocês gostem bastante. Bom pessoal, e é isso. Tchau. 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 Obrigado.